Música Gabriel tá demorando Esse frango tá ótimo Liga no celular dele Ah, deixa o Gabriel, mãe Gabriel, eu tava preocupada Senta aí pra jantar que tá esfriando Tem uma surpresa Opa, conta, conta Adivinha, arrumou emprego no Japão Não, comprou um carro Como é que adivinhou? As mães sabem de tudo Mas, e a prestação? Não vai ficar muito pesada pra você pagar? Nada Carro popular, zero quilômetro Prestação baixinha Caminho de um bolso e ó Cinco anos de financiamento Que ótimo Rafael, por que você não faz um desse? Nossa, esse frango tá muito bom, mãe Mãe Vamos dar uma volta de carro novo, hein Vamos, Rafa Ah, não Tem um relator pra entregar amanhã Que cor que é? Olha o passarinho Rafa, com esse dinheiro que você ganhou Você pode comprar o videogame que você tanto quer Até dá Mas prefiro economizar mais um pouco E deixar pra comprar o Extra Super Hiper Game Extra Super Hiper Game? Poxa, Rafa Gabriel, posso brincar aqui com você? Tá Rafa, vem brincar com a gente Agora não, eu vou fazer umas quantinhas Rafa, sabe o que podíamos fazer? E quanto rende? Yes Entra aí, Rafa Entra aí que eu te dou uma carona Não precisa cá, não quero que você atrapalhe Não vai atrapalhar, meu Entra aí que eu te levo Onde é que tá, então, né? O Gabriel tá demorando É mesmo, né? Por que será, mãe? Liga no celular dele Ah, mas daqui a pouco ele tá chegando Ó O que aconteceu? Tive que deixar o carro na oficina e vim de ônibus Ah, coitado Justo hoje que eu pedi a você pra me levar no mercado Mas esse carro não dá mais Mês que vem eu pago a última prestação dele E já financei o outro Aliás, ô Rafa Bem que eu podia fazer um precinho bacana, né? Ah, não Não tô precisando comprar carro Aliás, maninho Vamos no mercado, mãe? Eu te levo Quer ir junto? Uau, que carrão, hein? Câmbio automático Isso vai dar uma prestação bem alta, né, mano? Não Comprei à vista À vista? Ah, ganhando a loteria? Não Sabe aquela prestação que você paga todo mês? Ah Eu poupei mensalmente Tá, mas não tem prestação, hein? Não, mas vou continuar poupando Porque quero trocar por outro daqui a três anos Ah, porque você não faz o mesmo, Gabriel Ah, mãe O meu eu tenho que fazer uns cinco anos, né? Só se... Só se eu ficar com ele mesmo um pouco de tempo Enquanto continua poupando Pra comprar um novo à vista, não é? É Filho, o que é isso? Isso é uma TV, mãe Quer que eu ligue? Não Não Mas você tem aquela música que eu gosto Aquela? Uhum Tem Não 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 Música Música Música